Sonhar com um entupimento em sua vida, o que isso significa? O que significa sonhar com uma pia entupida? O que significa sonhar com algo obstruído? Hoje eu vou lhe explicar tudo e você se surpreenderá com a explicação do significado deste sonho. Antes eu só peço que você faça a inscrição no canal. Sonhar com o desentupir simboliza a remoção de um obstáculo em sua vida. O entupimento, assim como em uma pia, assim como em qualquer lugar, significa uma obstrução. E quando você sonha com isso, significa que tem uma barreira que impede o seu caminho. Tem uma barreira que impede você de avançar. Se você consegue desentupir um encanamento com a ajuda de outras pessoas, isso indica um caminho. Indica que você precisa da colaboração, que você precisa selecionar boas pessoas, que você precisa avançar em conjunto com essas boas pessoas. Agora, se no sonho você atua sozinho, se só você consegue desentupir, se só você consegue desobstruir, seja uma pia ou qualquer outro local. Tem pessoas que sonham com cirurgia, com veias, enfim, uma gama de possibilidades gigantesca. Mas o significado é um só. Se você avança sozinho, significa que o problema, que a solução está dentro de você, significa que você precisa evoluir. Que você precisa analisar sua vida, identificar os pontos de obstrução e aí avançar sozinho. É muito importante observar isso. Muitas pessoas sonham com isso diariamente. Algumas pessoas sonham que estavam lavando a louça e ficou tudo entupido, começou a largar a casa. Outras pessoas sonham que o banheiro está entupido, sonham que o chuveiro está entupido, que tudo está entupido e elas não conseguem ficar naquela agonia. Em alguns sonhos elas trazem outras pessoas para ajudar. Em outros sonhos você tenta sozinho, algumas vezes consegue, outras vezes não consegue. Mas tudo isso está dentro de um grande universo que significa tem um problema, tem um obstáculo. E esse obstáculo precisa ser superado sozinho ou em conjunto. Cabe a você ler esses indícios, observar os obstáculos, procurar as soluções e avançar. Chega de procrastinar, chega de conviver com o problema. Identifique e avance. Este é o significado deste tipo de sonho. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.